Salve, salve pessoal! Beleza? Eduardo aqui na área do canal Online Expert. E hoje eu vou estar falando aqui com vocês, mais uma vez, sobre essa técnica aí da binária, que eu vim falando assim com vocês nos vídeos aí anteriores aí, que eu já mencionei aí com vocês, que eu trabalho assim com a binária, né? Também pra estar conseguindo uma renda a mais. E também eu vou estar te ensinando aqui um pouquinho mais detalhado sobre esta técnica. Como eu falei aqui com vocês, vocês vão trabalhar assim nessa parte do para o ímpar, que é índices sintéticos. E escolhe qualquer uma dessas opções aqui, de volátil. Você pode escolher o 10, 25, 50, 75 ou 100. Eu gosto assim de trabalhar com 10, porque é mais simples. E sempre notar isso aqui, porque ele pode te jogar pra alguma dessas casas aqui que não é a casa certa. Você tem que escolher assim, a casa para o ímpar. Depois que você for fazer isso, você vai ter que fazer assim a modificação da duração, porque ele vai te dar assim 5 ticks, que no caso a bolinha aqui vai estar subindo ou descendo durante 5 vezes, pra poder estar assim aparecendo se vai cair par ou ímpar, né? E eu coloco assim uma duração, que no caso a próxima casa, pra saber se vai estar caindo assim o par ou ímpar, conforme eu escolhi. E começa assim com um investimento de 35 centavos de dólar. Você, se você começar assim com a banca, que nem eu comecei, que foi com a banca de 100 dólares, você pode começar tranquilamente assim com esse valor de 35 centavos, que não tem como você quebrar essa banca. Só que aconselho você a começar com esse valor e ir subindo assim gradativamente. Eu já comecei assim uma vez, com 70 centavos e também já comecei com 1 dólar. Porém, eu prefiro trabalhar com 35 centavos, pois ele me dá assim mais um pouco de margem de erro pra eu poder trabalhar em cima dele. E aqui embaixo na binária ele tem assim duas opções, a opção assim de gráfico, pra você verificar a subida e a descida do mercado. Eu não gosto de trabalhar assim nessa opção. Trabalha assim nesta outra parte aqui, ó, estatísticas dos últimos dígitos. Ele diz assim que no caso são os 100 últimos dígitos. Você pode também aqui estar trocando, ó, pros 25 números que já se passou assim, os 25 últimos números, né? Eu gosto de trabalhar assim com 100 pra ter uma margem um pouquinho melhor. Aqui como você pode ver, ó, conforme vai dando a numeração lá em cima, aqui embaixo vai modificando assim também, ó. Você pode ver. Agora eu vou estar escolhendo assim uma opção pra poder estar trabalhando nesse paro ímpar aqui pra saber qual que é a melhor opção. Então, escolho assim o valor que eu quero fazer e começo assim a fazer as operações. Eu aqui, eu tô com 134 dólares, como você pode ver. A minha próxima meta é bater assim 140 dólares. Então, eu vou fazer aqui as operações pra saber quanto tempo é que eu estarei demorando pra atingir assim esse meu percentual. Que eu trabalho no caso com uma meta de 5% em cima assim da minha banca. Lembrando que é melhor você sempre pensar a longo prazo. Não vai querer meter os pés pelas mãos aí e acabar se embaralhando e quem sabe quebrar até assim a sua banca, né? Eu já comecei assim com 100 dólares e vim crescendo assim gradativamente. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui todo o processo e vou fazer com que eu chegue a essa minha meta. Aqui no caso, essa meta é de mais 5%. Que vai totalizar assim 140 dólares e 71 centavos aproximadamente. Aqui embaixo, como você pode ver, são 14 horas e 22 minutos. Eu tô gravando no caso aqui no dia 2. E vou começar assim a fazer todo esse procedimento. Eu tô gravando no caso aqui no dia 2. E pronto. Consegui assim atingir a minha meta que foi de 140 dólares e 71 centavos. Foi certinho o valor assim que eu estava conseguindo atingir. E aqui eu vou estar explicando assim pra vocês como é que é esse valor, o porquê que você sempre vai estar ganhando. Vou abrir aqui a calculadora pra você ver como é que é. Você viu aqui que a minha aposta última foi de 2,80, né? E o meu prêmio foi de 5,49. Então, vamos fazer aqui a conta. 5,49 menos 2,80. Sendo que antes desse 2,80, eu tinha feito aquela minha conta de 1,40, né? Dá 1,29. Sendo que dessa conta, eu ainda fiz aquela de 0,70 e a de 0,39. Ou seja, eu ganhei assim 20 centavos nessa operação. Só que, foi como eu falei, você vai pensando assim sempre no montante final, vai multiplicando, vai girando. E vai fazer assim com que você sempre ganhe dentro dessa plataforma, dentro do Paroímpa, né? E quem não gostaria de estar ganhando aí no Paroímpa, essa brincadeira aí de criança, que no caso tem agora no mundo adulto, que faz com que você ganhe assim dinheiro fazendo esse tipo de brincadeira. E aqui eu já bati a meta de hoje. Se eu quiser assim, eu posso fechar. Eu bati aqui, são 14,27. Eu bati ela aproximadamente em 4 minutos. E como eu falei assim no outro vídeo, quando eu mencionei sobre a binária, faz então assim essa multiplicação pelo tempo disponível que você tem. Porém, eu gosto sempre de aconselhar você a bater assim a sua meta e sair do mercado e fazer outra coisa, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer o que é que você quer que tenha para fazer. E não fica assim nessa ganância, porque uma hora se você começar a perder assim seguidamente, você pode acabar fazendo com que o sangue ferva demais e acabe quebrando assim a sua banca. E se você também quiser aprender a trabalhar com a binária, eu vou estar deixando aqui embaixo um treinamento exclusivo ao qual eu fiz ele e que fez com que abrisse assim a minha mente para esse mercado de opções binárias. Bom pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.